Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje nós vamos bater um papo sobre o livro Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro, de Vasconcelos. Eu estava muito afim de ler esse livro já há algum tempo e andando com umas amigas a gente resolveu ir até um sebo e quando eu chego lá, dou de cara com o livro e comprei, li, gente, ele é maravilhoso, é um livro perfeito. Você se emociona, você se surpreende, você ri, porque assim, é tudo pela ótica do Zezé. O Zezé é de uma família super, super pobre, com muitas crianças, ele tem mais, eu acho que, deixa eu ver, a Glória, a outra eu não sei o nome, tem o Rei Luiz, são cinco crianças. E ele, ele era o caçula e nasceu o Rei Luiz, que é o Luiz, que ele chama de Rei Luiz. Então, ele fantasia muito, ele cria fantasias para fugir daquela realidade que ele vive. Então, assim, nós vamos conversar algumas coisas, eu não vou contar o livro para vocês, porque eu quero que vocês leiam, que vocês se apaixonem também pelo Meu Pé de Laranja Lima, como eu. E assim, basta saber que o Zezé é uma criança, filho de uma família super pobre, que tem outros irmãos e que passa por muitas dificuldades. Nessa família, só a mãe trabalha, o pai é alcoólatra. Então, ele chega bêbado e ele bate nas crianças, principalmente no Zezé, porque o Zezé, ele é mais levado que todos. Então, ele apanha mais. Mas ele tem uma sensibilidade tão grande que, sabe, surpreende a gente. Então, eles mudam de casa porque eles não conseguem pagar a conta de energia e o proprietário pede de volta à casa e eles vão morar numa casa que tem muitas árvores. Quando chega lá, cada um dos irmãos escolhe uma árvore para si e ele ficou com o pé de laranja lima do fundo do quintal e ele não gostou, ele queria uma árvore grande. Aí a Glória, que é a irmã dele, a que mais gosta dele, que cuida dele, a que ele chama de Godóia, fala para ele que não, que ele vai crescer, que eles vão brincar juntos, que ele pode pôr um nome nele, realmente. Aí ele se afeiçoa ao pé de laranja lima e aí ele conta tudo para ele, ele brinca, ele imagina que ele é um cavalo, ele imagina eles conversando. Então, ele vai fantasiando. E fora isso, tem a escola também, ele gosta muito da professora, ele... E aí, nesse meio tempo, quando ele vai para a escola, ele aposta com as outras crianças que ele vai pegar carona no carro do português, que é um taxista da cidade. Só que ele pega, ele sobe atrás e quando o carro sai, ele tem que ir o máximo de tempo para valer a aposta. Só que antes disso, o português vê e tira ele pela orelha e dá uma bronca nele, eles brigam e tal. Só que passa um pouco de tempo, o Zezé vai, entra no quintal de uma das vizinhas e corta o pé com o caco de vidro. Indo para a escola, mancando, ele encontra com o portuga, que é o português, que é o Manuel Valadares. E aí, o portuga põe ele no carro, a princípio ele fica meio com medo, mas aí ele põe ele no carro, leva ele na farmácia, leva ele na padaria, lá na sorveteria. E aí, desde então, eles passam a ser amigos. O portuga pega ele na escola, passeia com ele, ele vai conhecer a casa do portuga. E vira um vínculo. Então, o Zezé sabe agora exatamente o que é ter uma família, o que é ter amor de uma família. E aí, gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu chorei umas cinco vezes lendo esse livro. Ele é um livro, assim, espetacular. Você vai perder se não ler, porque ele é maravilhoso. Eu não consigo pensar em outra palavra para descrever esse livro. Eu não vou contar tudo para vocês, como eu já falei. Eu vou deixar vocês se surpreenderem, vocês se apaixonarem também, porque esse super clássico aqui é, assim, uma coisa fora de série. E, assim, ele já foi, já teve lançamento dele em muitos países. Japão, Coreia, China, Turquia, Tailândia, Europa. Aqui no Brasil, ele virou novela, virou peça de teatro. Então, pessoal, adquiram, leiam. Tem o filme, mas leia primeiro o livro para depois ver o filme. Tem muita informação aqui. É uma coisa maravilhosa, gente. Gente, eu não posso, sabe? Ai, não tenho mais palavras, porque ele é perfeito. Perfeito. E, assim, você vai chorar, vai rir, vai se surpreender, vai... Basta saber isso. Então, corre, compra o seu livro. Sei lá, leia em e-book, porque tem também, mas eu prefiro nada substituir meus livros físicos, que eu posso pôr na minha bolsa, que eu posso, sabe, pegar. Mas eu leio e-books também, mas a gente guarda, né? Com carinho, olha para eles lá na estante, lá na prateleira. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da conversa sobre o livro Meu Pé de Laranja Lima. Não vou dar mais detalhes, porque eu quero que vocês leiam. Visitem o blog, lá no blog tem resenhas de livro, tem passo a passo de artesanato, tem dicas de beleza, tem muita coisa legal. Então, vão lá, visitem, façam uma visitinha. Me sigam no Instagram, Edna Rodrigues. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.